Humilhado, perdido na multidão, desprezado É tempo de uma nova geração, geração de Samuel Está disposto a enfrentar Está no coração de quem é adorador O melhor da casa de Jessé foi Davi O melhor da casa de Jacob foi José O melhor da casa de Jacob foi Samuel É o melhor que Deus quer usar Como o melhor que Ele quer falar Ele pega um derrotado e faz um vencedor Ele pega um homem que por muito tempo Humilhado foi, catado sem amor Ele está na frente, um Deus que tudo vê Um Deus que vai fazer as formas de curar Deus vai te exaltar Tudo bem nos grandes Ele vai te contar Aquilo que era o sonho foi realizado Acreditou e não parou Sempre sendo o meu dom É o melhor que Deus quer usar O melhor que Ele quer usar Ele vai te falar Ele pega um derrotado e faz um vencedor Ele pega um derrotado e faz um vencedor Ele pega um homem que por muito tempo Humilhado foi, catado sem amor Ele tem sua frente, um Deus que tudo vê Um Deus que vai fazer as formas de curar Deus vai te exaltar Deus vai te exaltar Tudo bem nos grandes Ele vai te contar Aquilo que era o sonho pode realizar Acreditou e não parou Sempre sendo o meu dom Que nasce na Que nasce na Que nasce na Que nasce na Música Obrigado.